E hoje nós tivemos aqui em São Paulo um dia de temperaturas amenas, mas com um tempo muito aberto. Pois é, e será que o sol vai continuar nesses próximos dias? A Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. O sistema de alta pressão continua atuando em alto mar entre as regiões sul e sudeste. Com isso o dia ainda será de muita nebulosidade com algumas pancadas de chuva do litoral paranaense pegando a Costa Paulista, todo o Rio de Janeiro e Espírito Santo até o sul da Bahia. As temperaturas vão subindo devagar, mas ainda pode gerar de manhãzinha nas serras gaúcha e catarinense. E olha, em quase todo o Brasil o dia amanhã vai ser de muito sol. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Nesta sexta-feira, mínima de 7, máxima prevista de 19 graus na capital gaúcha. Em Curitiba, os termômetros ficam entre 11 e 19 graus, com mais nebulosidade em relação a hoje. Já no Rio, tempo instável, com chuvas a qualquer hora e máxima só de 24 graus. E em Cuiabá, tempo firme e calorão na casa dos 32. Para São Paulo, o tempo se mantém firme e ensolarado no interior do estado. Já mais ao leste, o sistema de alta pressão se desloca e intensifica os ventos que sopram do mar. Dessa forma, no litoral e no Vale do Paraíba, o sol aparece pouco e chove a qualquer hora. Aqui na Grande São Paulo e no Vale do Ribeira, teremos muita nebulosidade, mas com chances só de garoa. As temperaturas devem ficar entre 14 e 24 graus em Marília. Já em Votuporanga, faz até 29 à tarde. Em Araraquara e em São José do Rio Preto, a máxima chega aos 28 e na região de São José dos Campos, mínima de 12 e máxima de 21 graus. Para São Paulo, o tempo fica mais nublado amanhã, mas abre no fim de semana. Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima manhã de 22 graus, com possibilidade de garoa à noite. Aí no sábado, o sol volta a predominar e a máxima prevista é de 23. No domingo, tudo muito parecido, mas os termômetros já podem chegar aos 24 graus à tarde, com tempo firme por aqui. No domingo, tudo muito parecido, mas os termômetros já podem chegar aos 24 graus.